Boa noite, como é que vocês estão aí mais uma vez na nossa videoaula, espero que vocês estejam bem. A gente vai trabalhar essa aula dando continuidade, eu acho que o vídeo do que o Juan trabalhou com vocês aí. Acredito eu que ele ficou dividido para eu trabalhar o império e aí ele trabalhar os povos germânicos, os povos bárbaros. Vocês viram aí que alguma das características básicas aí do povo bárbaro seria um governo descentralizado, não constituíam uma sociedade em estado na qual a base da vida desses povos é a guerra. Eles se organizavam a partir de uma estrutura hierárquica horizontal, onde os grupos de guerreiros chamados comitatos conquistavam a partir dos momentos de escassez os produtos básicos para a sobrevivência de outros povos. E tem dois princípios importantes para nós aqui. Além da questão do militarismo desses povos, temos também a questão do direito concetudinário, que é um direito baseado na honra, na palavra, onde as tradições elas permanecem alteradas ou visa-se não alterá-las através de pais a filhos e a netos e assim por diante, geração a geração, na qual a honra e a fidelidade são as máximas nessa sociedade. E durante esse falecimento do Império Romano, esses povos se ingressaram, foram ingressando dentro das fronteiras e a partir dali eles começaram a se organizar, sendo articulados entre romanos e germânicos a partir da ótica cristã. Então o cristianismo foi o principal intercalador nessa nova sociedade que vai se formar a partir da crise do Império. Então antigamente você tinha povos romanos e não romanos, agora você tem povos cristãos e não cristãos. A partir do momento que muda-se essa postura, os que não são cristãos serão cristianizados. Antigamente os romanos submetiam os outros povos através da violência ao controle do Império, que a partir de agora será feita a partir de uma aproximação cultural e não mais um afastamento. E aí a gente vai dar início a uma outra etapa, que a gente vai chamar de Alta Idade Média, o final da história antiga, que seria a formação dos reinos francos. Que por sua vez é a fusão, é a máxima da fusão cultural entre os povos germânicos e os povos romanos. Que os francos foram mais cedo ingressados no Império, por volta do século II, ao mesmo tempo também eles ajudaram a sobrevivência da cultura romana, a partir da igreja, a partir da fé cristã, e que por sua vez expandiram, tentaram fazer uma expansão territorial que conquistou quase toda a Europa. Servindo de uma certa maneira como uma fronteira étnica, que impediu o avanço dos islâmicos, por exemplo, e que lá no final do século IX também vai impedir um pouco do avanço dos vikings. Então eles ajudaram a prevalecer o fio condutor da sociedade romana durante a mudança, durante as transformações que o Império passava, até o que a gente vai chamar de feudalismo, ou vai chamar do período de feudalização, que enquanto o processo se esfalece e se descentraliza no Ocidente, no Oriente a gente vai ter o Império Bizantino, que vai ser temas das nossas próximas aulas, que seria um processo inverso do que acontece no Ocidente. Então já de cara os francos vão se fortalecer a partir do norte da Galha, onde é a Bélgica, onde é o norte da França, até o próximo da Dinamarca e tudo mais. A partir do norte da Galha e tudo mais, que vai ser uma pedra no sapato do Império Romano até a sua conquista, e quando esses caras começam a lutar para impedir os visigodos, por exemplo, os hunos das fronteiras mais ao norte, começam a lutar pelos romanos, eles vão se romanizando. E ao mesmo tempo que eles se romanizam, eles também germanizam os romanos. Há um processo de transição cultural aí, de transformação cultural. Eu estou com uma convidada aqui, dá um oi para os nossos alunos, fala oi pessoal, beijos, tchau, tchau. Pronto, aí é a intrusa aqui na aula, então desculpa aí, galera, que hoje estou cuidando dela, então é meio difícil. Mas beleza, sobre a dinastia, a partir daí você tem os merovingios, dando início ao que seria a formação dos reinos francos, beleza? Entre os reinos francos. Bom, a dinastia merovingia vai ser chamada assim por conta do pai do Clóvis, o meroveu, que dá início a esse processo de centralização, de uma tentativa de centralização e de uma institucionalização desse novo governo. E o fato mais importante para os merovingios foi o batismo de Clóvis. Quando o Clóvis é batizado, inicia-se um novo casamento entre a política e a fé, já que esse primeiro casamento vai se perder com o falecimento do império. O Constantino oficializa o cristianismo, ao mesmo tempo que se converte ao cristianismo, dando início ao casamento entre política e religião. A partir daí isso vai se perder, principalmente quando o império vai ser dissociado, vai ter o império do Oriente, formado o império do Ocidente. A igreja vai lutar pela centralização novamente, porque isso ajuda o reforço ao bispavo romano, a formação da hierarquia da igreja e mais o fortalecimento dela. E aí quando eles conseguem converter o Clóvis, e aí seriam os feitos fantásticos, que parece que eles conseguiram uma conquista próxima à Alemanha, e aí o Clóvis também teve um sonho, e aí ele se converteu ao cristianismo. O Papa, ao batizar o Clóvis, dá início a um processo de submissão do poder temporal para o poder espiritual. O poder temporal seria aqueles que são ligados aos poderes seculares, ao poder político e tudo mais. E o poder espiritual seria... Tipo, isso não quer dizer que o poder secular ou o poder temporal seja mais fraco, mas é como a igreja não teria capacidade política de controlar a nobreza, principalmente os germânicos e a elite militar romana, os generais, os senadores, ela articulava nessa tentativa de submissão ideológica, nessa tentativa de submissão ideológica, na qual submeteria a partir da cultura, a partir do momento que entende-se a autoridade religiosa, em relação à autoridade política, e aí isso é marcado pelo laço do batismo. Que aí, por sua vez, ao Papa, ao batizar o Clóvis, ele, de certa maneira, casa o cristianismo com a nova dinastia que irá se centralizar à política europeia. Beleza? Bom, os merovindios tiveram aí um processo de formação que se estende até o século VII, então foram cerca de quase 200 anos de governo, a partir dessa dinastia. Aí, galera, só desculpa aí um parênteses aí, os barulhos aí, porque a casa está meio barulenta hoje. Beleza? E aí, nesse processo que se estende ao governo dos merovindios, eles vão formando uma pequena nobreza, administrada por o que eles vão chamar de major bônus, que seria uma espécie de prefeitos de palácio, na qual governaria ajudando a estender o poder, até que começa a se esfalecer. À medida que vai caindo alguns desses palácios, vão sendo tomados por alguns outros povos, principalmente os islâmicos, que começam a entrar na Península Ibérica, você tem a formação de um novo reinado, de uma nova dinastia franca, que vai ser a dinastia carolíndia. Beleza? Então, à medida que esses prefeitos caem, um mais forte deles, da região de Poutiers, da França, era chamado de Carlos Mattel, consegue enfrentar os muçulmanos contra a França, e de certa maneira se torna aí, o herói da resistência cristã. Já que todos os reinos católicos ali, da região de Portugal e Espanha... Então, aí a partir daí, Carlos Mattel vai se tornar o grande herói da resistência cristã, como a gente está falando, e vai formar... A igreja viu uma nova oportunidade, a partir de Carlos Mattel, de formar um novo casamento. Já que se esfalece o Império Merovingio, ou a dinastia Merovingia, ela busca apoio nessa nova dinastia que está ascendendo contra a ameaça islâmica. Beleza? E aí seu filho, o Pepino Breve, inicia um governo breve, não é à toa que o apelido dele é esse, e o filho dele vai ser o mais importante, que é o Carlos Magno. A partir daí, Carlos Magno inicia um ideal de expansão que é acompanhado a partir da luta militar, das campanhas militares, e ao mesmo tempo da expansão da fé cristã. Já que, de certa maneira, ele obriga todos os povos que caem sobre o domínio do Império Carolíngio a se converter ao cristianismo. Então, o apogeu do Império Cristão, ou apogeu do que seria o Império Carolíngio, vai se dar o que eles vão chamar de Sacro Império Romano Germano do Ocidente, com a unificação da Itália, da França, e da Grã-Germânia, do que seria o território da atual Alemanha. Beleza? E o objetivo dele é criar uma nação só, criar um processo só. Aí eles vão adquirindo a escrita romana, a escrita latina, que vai, por sua vez, se adaptando às diferentes linguísticas ou lexos gramaticais germânicos. Ao mesmo tempo, você tem a igreja construando esse processo também. Forma-se uma nobreza de origem germânica, assim como vai formar uma nobreza de origem romana. Então, a expansão do poder de Carlos Magno também vai se dar pela sua própria nobreza carolíngia. E por aí vai. Quando eles vão convertendo outros povos, é interessante que o cristianismo assume uma prática sincrética, mais uma vez, eles colocam outras posturas religiosas dentro do seu aspecto religioso. Então, eles vão pegar um pouco do paganismo, vão pegar um pouco das religiões célticas, das religiões gaulesas ali, para se adaptar e facilitar esse processo de conversão. E uma das questões importantes também, como a gente falou lá atrás, ao fator que vai unificar a política do Império Carolíngeno vai ser a lealdade. A gente viu que os germânicos apreciavam muito o juramento e a fidelidade. O que vai prender a dinastia carolíngia ou a nobreza carolíngia vai ser os laços de vassalagem. À medida que ele conquista um território, ele nomeia alguém de sua alta confiança, que preza o juramento ao teu governo nesse território. E à medida que o governo também se torna mais complexo, ele se torna itinerante. Ele faz uma transição constante por toda a região, por todo o território, com o objetivo de controlar, ou fiscalizar, ou evitar qualquer desvio dentro desse direito, dentro dessa estrutura tradicional. Beleza? E aí, o que mais? A questão do sucesso militar. O símbolo de Carlos Magna era a Fordilice, que é o que seria, ou que vai se tornar o símbolo da monarquia francesa. Tanto a França quanto a Alemanha reivindica seu passado histórico como sucessor do que seria a dinastia carolíngia ou o que seria o Sacro Império Romano-Germânico. Não é à toa que na Primeira Guerra Mundial, o Otto von Bismarck, junto com o Kaiser Guilherme II, ele se nomeia, nomeia o Alemanha, o que seria o Império Alemão, como o Segundo Reich, o Segundo Rei no Alemão. O Primeiro Sacro Império. O Segundo, o Império do Kaiser Guilherme II, o que seria o Kaiser Reich. E o Terceiro Reich, Reich nazista, que seria o Terceiro Reino Alemão, que seria uma tentativa que Hitler fez de tentar dar essa continuidade, a formação desse grande império, iniciado pelo povo alemão, que por sua vez reivindica em Carlos Magno a tua origem. Os franceses também. Tanto é que a França, se diz França, por ser originária dos povos francos. Por mais que isso é ideológico, não tem uma prova biológica ou genética que possa comprovar isso de maneira mais decisiva, só que daremos, ou dá para perceber a partir desse personagem histórico, a importância para a formação nacional dos povos franco-germânicos, dos povos franceses e dos povos alemães. Beleza? Aí os territórios, à medida que cerca de 60 empreitadas, que o Carlos Magno deu, à medida que eles iam conquistando para a região da Alemanha, a partir dos povos escandinavos, os povos eslavos e assim por diante, eles iam obrigando a conversão e isso aumentou o poder da fé cristã, não da igreja, mas da fé cristã por toda a Europa. Porque à medida que a igreja, vocês perceberam que a igreja está lutando pela unificação, os povos germânicos tinham uma habilidade também de descentralizar. À medida que eles conquistavam, eles dividiam. Então, uma terra conquistada, eles dividiam entre os seus homens, entre os guerreiros, entre os homens da sua confiança e entre a sua prole. Então, a igreja tentava unificar de um lado, os germânicos, a cultura germânica tentava fragmentar. Então, isso é um fator contraditório na política europeia e o que vai explicar futuramente o porquê no feudalismo o predomínio da religião cristã é constante. Beleza? Enquanto no Oriente o processo está unificando, no Ocidente o processo vai se fragmentar, vai se descentralizar. Beleza? A partir daí, o Carlos Magno vai morrer, quando ele falece, ele divide os seus territórios entre seus netos e bisnetos. Aí acontece um outro problema. Começa-se uma série de disputas territoriais envolvendo esses netos e bisnetos, os herdeiros do império carolíngio, e que, por sua vez, torna o império coeso e um império totalmente fragmentado. A nobreza carolíngia vai deixando cada vez mais os seus juramentos por conta dessas guerras, dessa instabilidade. Ela não vai querer lutar do lado desses netos e bisnetos e tudo mais. Inicia-se a tentativa diplomática de resolução com o tratado de Verdun, o tratado de Verdun dividiu-se o leste da Europa, o centro da Europa e o oeste da Europa, na França, entre os três netos do Carlos Magno. Porém, nesse mesmo termo, os islâmicos continuam suas empreitadas pelo mar, tentando manter o domínio no Mediterrâneo, e os vikings começam a sair, os povos normandos começam a atacar essa região. Ataca a costa leste da Inglaterra e começam a atacar o norte com a invasão de Paris, por exemplo. Cerca de 4 mil vikings, liderados pelos normandos, na série Vikings trabalha um pouco isso, eles invadem Paris com 4 mil homens e saqueiam o equivalente a 200 mil reais em ouro, que na época era muita grana. Então, nesse quadro faz um grande saque de 200 toneladas, se não me engano, de ouro de Paris, e esse grande efeito gera um certo temor na Europa e eles começam um processo de encelulamento. Eles começam a se acastelar, começam a proteger, os camponeses começam a abandonar os grandes centros urbanos, eles começam a se aproximar dessa nobreza, e aí inicia-se o que a gente vai chamar de feudalização da Europa. Na série Vikings, lá trabalha exatamente nesse contexto. Os normandos estão invadindo, os vikings estão invadindo a Inglaterra, enquanto ela está fragmentada também nos quatro reinos. A França, ela começa a sofrer o ataque também, começa a sofrer os ataques dos povos vikings, inclusive é o que dá esse temor. Os cristãos não conseguem lidar muito bem com essa nova categoria, que ao mesmo tempo é violenta, possuem práticas que são consideradas abomináveis, segundo os cristãos, como sacrifícios e tudo mais. Seus deuses também são ligados à atividade militar, e eles atacam principalmente os tempos, atacam principalmente as igrejas e os mosteiros, e os monastérios, porque possuem grandes quantidades de riquezas ali. Então, cria esse certo temor e tudo mais. Tanto é que a máxima da discussão ética que tem com o Ragnar é ele tentando viver entre as tradições vikings, a guerra e o cristianismo do teu amigo ali, que ele tanto ama lá, que é o Altherstein lá, que acaba construindo a trama das primeiras temporadas. Beleza? Aqui vemos a imagem da coroação, outra coisa importante, se Clóvis lá atrás vai ser batizado, o Carlos Magno vai ser coroado pela igreja. E aí vira uma prática tradicional dos reinos francos, ou da formação europeia, na qual a igreja e a nobreza se aproximam a partir desse laço, na qual o rei ajoelha-se e oferece submissão ao poder de Deus. E, por sua vez, o Papa representa e investe sua autoridade ao rei, com o objetivo de fortalecer ideologicamente esse poder, como se ele desse o recado para a sociedade que o poder vem de Deus. O poder ali estabelecido vem de Deus. E bater de frente com esse poder, de certa maneira, é bater de frente com a vontade de Deus. Beleza? Então há um casamento, mais uma vez aqui, e esse casamento é aprimorado, a partir da coroação. E isso vai perdurar na monarquia francesa até Napoleão, onde os papas vão fazendo a sucessão dos tronos com uma espécie de negociação. Tipo, quem coroa seria Deus, e quem representa Deus, a fé cristã a partir da de Roma, a partir do bispado, que é o bispo de Roma, seria o Papa. A partir do papado tem esse processo de submissão, que a todo momento é um cabo de guerra. Vários membros religiosos batem de frente com a nobreza, a nobreza bate de frente com a igreja. Não é um processo certinho, como se a igreja dominasse todos os aspectos, e tudo é bonitinho, tudo arrumadinho, e como se fosse aquela coisa da Idade das Trevas. Não. O processo é bem complexo, e é um cabo de guerra envolvendo duas instâncias de poder, uma político-militar, outra político-ideológico, e que, por sua vez, vai fazer a Idade Média ser tão interessante. Beleza? Então, a partir da queda do Império Carolíndio, se dá, como a gente falou, pela invasão dos vikings, invasão dos húngaros, invasão dos muçulmanos, e a briga entre os netos e bisnetos de Carlos Magno, que, por sua vez, ajudam a descentralizar e a feudalizar um processo de encelulamento da Europa, na qual se descentraliza e a Europa se isola também, enquanto o Oriente está em pleno contato com os povos asiáticos, africanos, a partir das relações comerciais, e também isolados da Europa, que, por sua vez, vai se desenvolver a partir da Idade Média. Beleza, galera? Então, esse foi mais um vídeo. No próximo vídeo, a gente vai entrar com o Império Carolíndio. Grande abraço, pessoal. Se cuidem.